A cúpula dos coronéis na mira da CPI. Novos depoimentos mostram a participação de pelo menos sete militares de alta patente no escândalo das vacinas. Cresce a tensão nos quartéis e cresce também a pressão para uma emenda constitucional que proíba a presença de militares na administração pública. Tudo isso enquanto o presidente volta ao hospital. Bolsonaro usa a fragilidade de saúde para atacar os adversários. No campo internacional, a tentativa de desestabilizar o governo de Cuba. O que está em jogo na ilha? É o que você vai ver a partir de agora. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando. A internação ocorreu às preces. Foi uma internação de emergência do presidente Jair Bolsonaro na madrugada de quarta-feira. Ele foi levado para o Hospital das Forças Armadas em Brasília com fortes dores abdominais. O presidente estava com uma crise de soluços há dez dias pelo menos. Ele não conseguia falar, a voz saía de forma estranha e Bolsonaro dizia isso é um problema de uma cirurgia odontológica que eu fiz e tal. Até consultou o médico de confiança dele, Osmar Terra, o deputado que disse que não tinha problema com a pandemia também e disse para o Bolsonaro, isso aí não é nada. Não é nada. Ele foi parar no hospital com dores, dizem que até gritava de dor. E aí os médicos constataram em Brasília que o presidente estava com obstrução intestinal. Isso é muito sério, o corpo parou de funcionar. Ele teve que ser removido às pressas de avião para São Paulo para seguir no tratamento médico. O corpo doente de Bolsonaro é talvez uma metáfora do país doente. O Bolsonaro vinha fazendo declarações escatológicas, sempre associadas às necessidades fisiológicas, declarações de mau gosto. Agora fica claro que o corpo dele não estava funcionando e o que o corpo não conseguia eliminar, o Bolsonaro soltava no discurso. É como se fosse um discurso porco, sujo. Tudo estava preso dentro desse corpo doente, corpo e alma doentes, no caso do Bolsonaro. A dúvida que muita gente ficou depois é que será que ele estava mesmo doente? Ou foi uma jogada diante da queda nas pesquisas e do cerco que a CPI vai montando em torno do presidente da república? Isso porque o Bolsonaro, ainda em Brasília, usou a internação politicamente. O presidente pareceu muito com o que ele fez na época da campanha de 2018, depois da tal facada. O Bolsonaro, ou o filho dele, que controla a rede social, postou uma foto do presidente sem camisa, exposto. Isso não se faz. Um paciente não aparece sem a parte de cima da roupa hospitalar, mas ele apareceu nessa foto com os tubos, exposto. E aí, na postagem, junto com essa foto obscena, havia o uso político daquela internação, dizendo que estava voltando ao hospital por consequência ainda daquela facada que eu levei de um militante do PSOL, que é o braço esquerdo do PT. Então, deu um jeito de colocar PT e PSOL no meio da situação que é uma crise de saúde. O PT, inclusive, vai entrar com uma representação contra o Bolsonaro por causa disso. É como se ele responsabilizasse o partido adversário pelo problema de saúde, que ele levou 10 dias para ver o que era uma irresponsabilidade no caso de um presidente da república. Nós temos aqui a postagem, né? O Bolsonaro fez isso. Agora, não deu muito certo, viu? Levantamentos no Facebook. Aqui tem um levantamento feito por uma das pessoas que estuda esse tema. No Facebook, mais de 60% das postagens eram contra o Bolsonaro, inclusive na hora da internação. Não se criou uma empatia com o presidente. Só 30% ficaram, entraram nessa onda. Vamos orar pelo presidente, como disseram os apoiadores dele. E por quê? Porque o Bolsonaro não mostrou nenhuma empatia por mais de 500 mil vítimas da Covid. As pessoas, inclusive nas redes sociais, passaram a usar aquelas mesmas frases dele. Aí, presidente, chega ele mimimi, e daí que você está internado? Eu não sou coveiro, o que você quer que eu faça? Foram as frases que circularam repetindo a falta de empatia do presidente. Isso foi usado agora de volta com ele, como se fosse para ele sentir agora o que ele deixou de fazer pela população que sofreu demais com a pandemia. A tentativa, então, era a de tirar o foco da CPI. Ele tem um problema de saúde, tudo leva a crer que sim, mas tentou usar isso politicamente. Parece que também não deu certo, não. Na quinta-feira, enquanto o Bolsonaro ainda estava internado em São Paulo, fazendo as avaliações, a CPI já voltou a ocupar o centro do noticiário com um depoimento muito importante. Foi o depoimento de Cristiano Carvalho, representante da Davat, a empresa que intermediava venda de vacinas. O Cristiano Carvalho era o representante dessa empresa aqui no Brasil. Ele que contratou aquele cabo da PM, o Dominguete, para ir no ministério, cavar um espaço ali, de maneira esquisita, para dizer o mínimo. E o Cristiano Carvalho, o depoimento dele foi surpreendente, porque foi um dos primeiros que, mesmo sendo investigado, entregou o jogo, apresentou o nome de todos que participaram das negociações. Inclusive, vários coronéis. Ele usou uma expressão, a cúpula dos coronéis. Então, você tem uma nova expressão aí na CPI. Quem é essa cúpula de coronéis envolvidos no escândalo das vacinas? Coronel Elcio Franco, do Exército, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde. Coronel Elcio Bruno, coronel Blanco, coronel Guerra, coronel Boechat, coronel Pires, coronel Odilon. Não vai perder na conta. É coronel para todo lado. Cristiano deixou claro que foi procurado pelos militares, que queriam intermediar esta compra de vacina e participar da jogada. Em vez de propina, ele usou o termo, eles queriam um comissionamento, uma comissãozinha. Comissão. Enquanto morriam milhares de brasileiros. Cristiano Carvalho também entregou duas entidades, uma chamada Sena, com H no final, comandada por um reverendo, olha só, reverendo Hamilton, e um outro instituto chamado Força Brasil, comandado pelo coronel Elcio Bruno, Elcio com H. Eles estavam entre as entidades que receberiam a tal comissão. Temos foto dos dois aí. Como se fosse uma coisa muito normal isso tudo acontecendo enquanto o Brasil luta contra a pandemia. Informações de bastidor de Brasília dão conta de que as Forças Armadas seguem dispostas a enfrentar a CPI e o Congresso se oficiais forem convocados ou indiciados. E eu acho que não vai ter jeito. Vão ser indiciados. Coronel Elcio Franco. E o medo dos generais? Por enquanto estamos falando de coronéis. O problema é que esses coronéis levam aos generais. Há informação de que o coronel Elcio Franco recebia ordens diretamente do Palácio e que essas ordens poderiam partir do general Braga Neto. E o general Braga Neto foi convocado pela Câmara, não o Senado, pela Câmara, para esclarecer por que ele fez aquela nota do Ministério da Defesa atacando a CPI. Não é papel de militar. Está usando a farda para se defender porque está com medo de ser investigado? General Braga Neto. Parece que é isso. Existe, inclusive, uma proposta de emenda constitucional na Câmara para proibir militares da ativa de participarem de cargos políticos. Porque eles misturam tudo. Usam a farda, as armas para ameaçar. Então, ou eles são militares no quartel ou eles são políticos. O partido militar tem que ser expurgado dos cargos públicos. Esta emenda constitucional, que era a deputada Perpétua Almeida, do Acre, do PCdoB do Acre, conseguiu as assinaturas para tramitar e teve o apoio de ex-ministros da Defesa importantes. Aldo Rebelo, Celso Amorim, Jacques Wagner, Raul Jungmann, entre outros, assinaram uma carta em defesa desta proposta de emenda constitucional. As manifestações do próximo dia 24 de julho também devem levar o tema para as ruas. Fora Bolsonaro e fora militares. Voltem para os quartéis. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, o ator, ex-ator, Mário Frias, que fez uma postagem racista nas redes sociais. Estava ali debatendo com um youtuber e historiador, Jones Manuel, o Jones Manuel, que é negro, e alguém perguntou, mas afinal quem é o Jones? E aí o Mário Frias, autoridade, secretário de Cultura, disse, eu não sei, mas olhando para ele eu acho que ele devia tomar um bom banho. Como se estivesse chamando o Jones Manuel, de sujo. Inveja, deve ser inveja, porque o Jones Manuel tem uma bela cabeleira, né? E o Mário Frias, com aquele jeito sem graça, precisa ficar agredindo os outros, fazendo manifestações racistas para que alguém preste atenção nele. Um sujeito de segunda classe, de terceira classe, esse Mário Frias. E não é o primeiro secretário de Cultura do Bolsonaro que se envolve em situações desse tipo, né? A Regina Duarte também, de triste memória, declarações estapafúrdias, agressivas. E o pior ainda, aquele Roberto Alvim, vocês se lembram? Gravou esse vídeo aqui, olha, que tinha discurso e estética imitando o discurso e a estética nazistas. Não é exagero. Imitava Goebbels, ministro de Hitler. E agora vem esse Mário Frias, de novo, com um discurso racista. O que eles fazem? Eles só destroem a cultura do Brasil. O Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, virou uma secretaria. E na semana anterior, em Cannes, no famoso Festival de Cinema, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça, que fazia parte do Júri, né? Ele dirigiu o famoso filme Bacurau, fez a denúncia internacional da destruição da Cinemateca Brasileira. É uma instituição do governo federal que deveria preservar. Mais de 90 mil filmes estão na Cinemateca. E a Cinemateca está fechada, abandonada, destruição. Depois que o Kleber Mendonça fez esta denúncia lá em Cannes, o Spike Lee, cineasta negro também, nos Estados Unidos, chamou o Bolsonaro de gangster. Então, o Bolsonaro, gangster, e o Mário Frias, assistente de gangster e racista. Vai para a panela de pressão. Nosso cafezinho vai para todas e todos que esta semana resistiram a mais uma tentativa dos Estados Unidos e seus aliados de desestabilizar o governo cubano, a sociedade cubana, na verdade. Houve manifestações de rua, aconteceram, e existem fatos concretos que levam as pessoas para a rua, dificuldades econômicas, desabastecimento. Mas aqui no Brasil, as agências internacionais criaram uma campanha, vai cair o governo. Calma, calma. Existem problemas em Cuba? Como existem em praticamente todos os países do mundo. São 60 anos de bloqueio promovido pelos Estados Unidos. A primeira dificuldade é essa. Depois a pandemia. Cuba depende do turismo. Com a pandemia o turismo parou. E a economia sofreu demais. Mas muita gente foi à rua também para apoiar o governo cubano. A gente tem as imagens aí. Olha, essas aqui são imagens de apoio. Então, vamos com calma. Quem manifestou também solidariedade à Cuba foi o escritor e jornalista Fernando Moraes, brasileiro. Um dos maiores conhecedores da história da ilha. Vamos ver o que disse Fernando Moraes. Quero dizer que a provocação que nós estamos assistindo hoje em Cuba não é a primeira e não será a última. Já assisti provocações militares, diplomáticas e econômicas dos Estados Unidos e de seus aliados contra a Revolução Cubana. De todas as naturezas. Tive o privilégio de conviver com o presidente Fidel Castro desde a minha primeira viagem. Voltei a Cuba várias vezes. Fiz entrevistas com ele e estive com ele nos últimos dias da sua vida. O mesmo exemplo de solidariedade que Cuba deu ao mundo agora quando saiu espalhando médicos por todo o planeta para salvar a humanidade da praga do Covid. Não adianta. A gente não pode ter absolutamente nenhuma esperança de que os Estados Unidos estejam de acordo com o atrivimento, com a insolência de um país que quer fazer uma revolução a 160 quilômetros de distância do seu nariz. Não importa se o presidente é democrata ou republicano. Não importa se o presidente é branco ou se é preto. Obama prometeu na campanha eleitoral devolver Guantánamo e fechar a prisão. Prometeu acabar com o bloqueio econômico. Guantánamo está lá e a prisão continua no mesmo lugar. O bloqueio continua de pé. E aqueles que tinham esperança no presidente Joe Biden eu gostaria de lembrar que um de seus primeiros atos administrativos foi dotar 20 milhões de dólares por propaganda anticubana dentro de Cuba. O exemplo que nós temos que dar a todos os cubanos é o velho e bom bordão criado já há 60 anos. Pátria ou morte. Bom, nosso cafezinho então ao Fernando Moraes mas principalmente a todos e todas que no Brasil, na América Latina e nas ruas de Cuba seguem a resistir. Nosso cafezinho para a ilha de Cuba.